Fala, holomarianos! Hoje nós vamos se hospedar no Hotel Rafaim Palace, estou com a família e a gente vai curtir esse hotel no final de semana. Se você tinha dúvidas sobre o Rafaim Palace, esse resort em Foz do Iguaçu, fica comigo nesse vídeo que tem muito pra mostrar pra vocês. Principalmente uma coisa que vai surpreender vocês nesse lugar se você vier com filhos. Então vem comigo conhecer o Hotel Rafaim Palace. Bora! Olha aí, tá na mão. Vou colocar as pulseiras na edificação, vou dizer que a gente tá no Rafaim Palace. E já fomos muito bem recebidos aqui no hotel, principalmente porque nós vamos já com o nosso mensageiro, com o Baltazar, que vai levar nossas malas até o apartamento. Na chegada você já vê essa recepção aqui maravilhosa. Dá uma olhada nisso, gente. Essa é uma obra de arte de Potila Zaroto, um artista plástico paranaense, super renomado, está aqui na recepção. Dá uma olhada que coisa linda esse hall do Rafaim Palace Hotel. Tem muito pra gente curtir aqui dentro. Chegamos ao quarto andar, que é nosso apartamento. Vamos lá pra mostrar pra vocês. Essa aqui é uma das alas do hotel. O hotel tem várias alas, inclusive uma na frente da piscina. Olha lá a piscina, gente. Vamos até o apartamento, vou mostrar pra vocês, fazer aquele tour do quarto também, tá? Vem com a gente conhecer o Rafaim Palace Hotel. Chegamos aqui ao apartamento, já a primeira impressão. Eu já escolhi, esse aqui lado aqui é meu, hein? Esse lado é meu, perto da janela. Querido Baltazar, nosso mensageiro trazendo as malas. Então sabe aquele serviço, né? Primoroso. Muito bem recebido. Baltazar, brigadão. Se tiver alguma coisa, eu tô aí até às 19h20, né? Beleza, a gente vai se falar bastante. Depois eu desço lá. Obrigado, querido. Então vamos lá, deixa eu fazer o tour do quarto pra vocês. Olha só que quarto amplo. Esse aqui tem duas camas de casal. Então é um casal mais dois. Bem amplo, bem iluminado. Tem iluminação em toda a parte, inclusive aqui próximo da cama, olha só. E além disso, são camas king size. Bem grandes mesmo, as duas camas. Ela é bem macia, tá? Pra quem gosta de cama macia, aquele conforto de hotel. É uma delícia. Mostrar o que tem aqui no apartamento, olha. O telefone pro room service, tá aqui também pra te chamar de manhã quando tiver passeio do Alomar. Vão te ligar aqui, mas fica esperando já na recepção que é mais fácil. O controle aqui da televisão, também do ar-condicionado. Televisão tá aqui, ó. TV a cabo, com vários canais funcionando. Tá aqui o controle. Controle do ar. Se você olhar aqui, ó. Tem essa parte aberta do guarda-roupa. Eu adoro quando é aberto, assim, ó. Arejado. Aqui em cima, edredom. Macio. Limpinho. Esse cofre aqui não é digital, mas pega a chave lá na recepção. Tá aqui o cofre no apartamento. Olha aqui as gavetas pra colocar as roupas, as coisas bem organizadas. Também os cabides aqui nessa parte, olha só. Tudo aberto, né? Tudo conceito branco também. Bem bonito. Olha só que bonito que tá. E nesse cantinho aqui, tem uma mesinha. Também duas cadeiras pro seu trabalho, pra você ficar aqui. Tem iluminação. Esse canto aqui é tudo janela. Hoje tá um dia um pouquinho chuvoso aqui em Foz do Iguaçu. A gente vai mostrar pra vocês, olha só. Aqui tem a vista pro bosque. Tá um dia chuvoso, delicioso em Foz do Iguaçu. Então não é só dias de sol que você aproveita, né? O legal num dia assim é pra aproveitar o hotel, ficar tranquilo. Olha só que apartamento legal. Deixa eu mostrar mais um pouquinho do quarto pra vocês. Também aqui no quarto esse grande balcão, né? Limpinho aqui com todo o espaço pra você utilizar. Tomadas também por todo o quarto, tá? Iluminação em todo lugar. Então é bem iluminado o quarto, bem bonito. Frigo bar. O frigo bar esse não é abastecido, tá? Você pode utilizar o frigo bar aqui pra colocar as suas coisas, pedido home service. O apartamento tem muito espaço aqui do Raffaim Palace, tá? Bem bonito. Olha ali, ó. Três suportes, bem do ladinho da cama. Toda iluminação em cima da cama aqui também. E um espelho imenso aqui, ó. Pra você se arrumar pros passeios. Dá uma olhada, ó. Tamanho desse espelho e como é bonita a iluminação. Estou encantado com o apartamento do Raffaim Palace. Pelo tamanho, pela beleza, né? E principalmente pela limpeza que eu adoro. Tá num apartamento num hotel limpo, assim como esse. E esse aqui, ó. Tá de parabéns. Lindo apartamento do Raffaim Palace. Aqui na pia do banheiro temos aqui os sabonetes. Aqui com a logo do Raffaim Palace. Tem bastante sabonete, toquinha também. Condicionador e shampoo também aqui, ó. Você tem bastante. E se acabar, é só pedir que eles vão repor pra você. Além disso, secador de cabelo também e chuveiro. O chuveiro, é lógico, né? Que é água quente, aquecido. Então caldeira você tem aqui. Olha só, o box do banheiro. Bem legal o banheiro. Bem espaçoso. Aqui você tem as toalhas também limpinhas. Várias toalhas brancas aqui à sua disposição. Se precisar também, as camareiras sempre à disposição pra troca. Um pouquinho do banheiro do Raffaim Palace. Esse é um dos apartamentos que a gente tá mostrando aqui pra vocês. E se você estiver gostando, não perde tempo não. Já tá na tela aqui, é o QR Code. É só reservar esse hotel com os nossos especialistas. Hotel incrível em Foz. Fica muito bem hospedado e com todo conforto. E é lógico, né? Balcão do Alomar Turismo pra te ajudar em tudo. Raffaim Palace Hotel. É aquele hotel, ó. Pra você curtir o hotel numa boa. E aproveitar o melhor de Foz do Iguaçu. Vem pra Foz. Venha ficar no Raffaim Palace Hotel você também. Pessoal, e o legal de você ficar hospedado no Raffaim Palace Hotel é isso aqui, ó. Balcão do Alomar Turismo. Liz, tudo bom? Que hora, que hora você fica aqui no Balcão do Raffaim? Eu fico aqui no Balcão do Raffaim todos os dias, das 7h30 da manhã até as 5h da tarde. Fico aqui esperando o pessoal aparecer, ajuda a montar os roteiros, traga opções bem bacanas. Que legal. Um roteiro pra uma família que se hospede aqui no Raffaim Palace, o que não pode faltar com certeza é o Raffaim Churrascaria Show. É muito legal o show. Aproveita logo que chega na cidade, pras crianças, o Move Cars, o Wonder Park também, as crianças adoram bastante. E também são opções que a galera pode ir de carro tranquilamente. A gente tem nossos transportes, mas dá pra ir com carro tranquilo. Pra galera que vem, pros casais que vêm aqui no Raffaim, então é a melhor opção. Ir lá pra Argentina, curtir uma noite na Argentina, conhecer algumas cervejarias. Então um dos nossos circuitos é o Cervejeiro. E é uma exclusividade, né? Uma novidade agora, que é reformulado. Também o Circuito Iguazú, que vai lá pro Cassino Iguazú. Pra galera que conheceu o Move Cars. É muito legal. Eu adoro o Fata Negra e o Tio Querido. Os restaurantes são maravilhosos. E é uma opção também. O Madeiro Tango também pra casais. É ótimo, o show é lindo, né? Tipo Buenos Aires. Ele tá aqui, né? Do ladinho. Liz, o pessoal chegou aqui no Raffaim Palace Hotel. Não tem tempo de passar lá na nossa sede, né? Lógico, você tá aqui pra tirar os ingressos de todo mundo, né? Poder organizar também. Aqui é uma extensão do suporte da Lomar. Então, precisou tirar ingresso, precisou adicionar alguma coisa, trocar data, horário. Eu tô aqui. Olha que massa, gente. Balcão da Lomar Turismo na recepção do Raffaim Palace Hotel, que é lindo. E o balcão da Lomar tá mais lindo ainda aqui, hein? Olha só que legal, gente. Isso é um diferencial muito grande quando você escolhe um hotel em Foz do Iguaçu. O suporte da Lomar, com toda certeza, vai te ajudar e muito. A gente tá aqui no American Bar agora. O American Bar, em dias de chuva, tem um caputino, gente. Um mocatino muito gostoso. O Pedro tomou um chocolate quente e a Júlia também, né? Oi? Não, a Júlia tomou um caputino. Caputino? Tá, e eu peguei um mocatino. Então, diazinhos mais chuvosos, você quer aproveitar o hotel, esse é o American Bar. O American Bar, gente, fica aberto até às 11 da noite. É o dia todo aqui. Desde às 4, na verdade, tem drinks, né? Tem a opção de você almoçar aqui também, tomar um café da tarde, jantar por aqui, tá? Então, esse é o American Bar. Olha só essa luz, esse lugar é gostoso demais. É lógico, né? Todo mundo tem um cafezinho, um mocatino. Muito bom. Vem tomar um café. Eu tô adorando. Bora lá que tem mais coisas pra gente ver, né? Então, agora vamos lá no lugar que o Pedro queria ver desde que chegou, que é o Mundo Encantado aqui do Rafaim. Mundo Encantado, pra quem não conhece ainda, é uma área de recriação que fica no subsolo e aqui realmente é o Mundo Encantado. Tem muita coisa linda. Acho que não é só pras crianças, não, porque os adultos chegam aqui e ficam doidos e não querem sair daqui mais. Principalmente eu, né? Que é muito bonito. Dá uma olhada nesse lugar aqui, gente. Gente, olha que lindo isso. Mano do céu, é muito bonito. Olha só, tem uma parte aqui que eu já tô vendo que deve ser um teatrinho pras crianças. Aqui tem a casinha que é mecânica, tem o mercadinho, tem a loja. Tem essas árvores aqui que parecem real. Bem bonito, né, amor? Que lindo. Toda a área, tudo isso aqui, ó. Tudo grama sintética, todo um espaço. Olha só que bonito. O Pedro já tá correndo pra lá, ó. E aqui tem uma salinha de computadores também. Olha só. Gente, que decoração, que lugar mais lindo. Tem computador aqui, ó. Tem televisão pras crianças. Tem aqui pra jogar Roblox. E tem a galera da recriação ali. O Pedro já tá vendo os problemas do carro, já tá em mecânica desde pequeno, hein? A Júlia tá no mercadinho. Cabe aí já, ainda, Júlia? Júlia, aqui. Aqui é um pequeno. Que legal. Tem promoção de uva. Que massa esse lugar, gente. Parece Star Wars, né? Parece a nave do Star Wars. E aqui o céu. O espaço. Muito legal. Esse lugar aqui. Se eu tivesse um cinema desse, eu acho que eu não saía de casa, mas não. Olha aí, ó. Vai sair a nave agora, eu acho, hein? Editor, como não tá passando nenhum filme ali, ó. Coloca um vídeo da Long Island aqui pra gente assistir, ó. Aí, ó. Pronto, agora sim. Eu sou o seu pai. Não! Não! É lamentável. Vamos lá, além da área de brincadeiras, que é bem grande, tem uma sala de jogos aqui. E tem sinuca por aqui, tem xadrez e também tem pingue-pongue. E tem sinuca por aqui. Deixa eu mostrar o prato aqui pra vocês, ó. Eu peguei o contra-filé com molho chimichurri, uma picada argentina, arroz agregue e legumes. Tá uma delícia esse buffet e a carne tá muito macia. Então, hoje eu fui no buffet, mas tem a opção, como eu falei, de à la carte. Mas não dá pra recusar um buffet delicioso desse, né? E aí, conta pra mim o que você achou. Aí, depois de um jantar desse, agora eu vou precisar fazer uma academia. Olha o tamanho dessa academia, gente. Gente, a academia é super completa, os equipamentos da Movement. Olha só, que linda, né? Parece uma academia realmente de centro, nem parece uma academia de hotel. Que gigante. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Agora chegou a hora do café da manhã. A hora mais esperada. Vamos mostrar pra vocês o café do Rafael em Palácio Hotel. Que é muito bom, que eu já tomei café da manhã aqui. Mas a Carol ainda não. Então ela vai ver como que é o café do Rafael. E vocês também, né? Vem com a gente. Tchau. 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 Olha só, pessoal. Estamos aqui na parte externa de novo, né? Ontem a gente esteve aqui, o dia estava um pouquinho mais chuvoso, hoje está nublado. Está fazendo aí os seus 22 graus hoje aqui em Foz. Tem uma piscina infantil menor e tem essa piscina gigante aqui, maior. Não são aquecidas, tá? Então, em dias assim mais frios, o Pedro não vai encarar não, né? Quer encarar? Eu pego lá um... Não vai, né? Hoje não, né? Mas, pessoal, tem uma reforma aqui. Vai sair aqui pro Hotel Rafael em Palácio. Que vai ter sim piscina aquecida também. E vai ter uma surpresa muito grande naquela nova área que eles estão construindo lá. Olha só como esse hotel é lindo, gente. E não acabou o hotel ainda. É o hotel que não acaba mais, né? Esse hotel é gigante, né? Tem muita coisa pra fazer aqui, gente. É muito grande. E aqui tem um salão de eventos bem grandão, ó. Imensos. Maiores eventos de Foz do Iguaçu acontecem aqui. Inclusive, está acontecendo evento aqui. Nesse momento, aqui no hotel. Então, tem um Expo Center, ó. Gigante. Maravilhoso. Imenso. Que tem muitas exposições aqui. Inclusive, o Festival de Turismo das Cataratas é aqui. No Rafael em Palácio Hotel. Olha só que campo lindo. Aqui que é a recriação com a criançada. O pessoal vem pra cá, faz todo tipo de jogo, brinca. Tem muito espaço pras crianças aqui. Então, eu sempre vejo aqui que o pessoal faz atividades aqui. Tem uma equipe de recriação bem grande. E espaço aqui no hotel é que não falta, né? É um resort. Então, tem muita área aqui pras crianças brincarem. Inclusive, esse campo gigante aqui. Olha só. Que grama mais perfeita, né? Linda demais. Quer escalar? Quer escalar, não? Olha só. É muita área, gente. A Rafainha em Palácio Hotel tem muito espaço. Aqui tem os brinquedos. Tem as redes também ali, olha só. Pra você ficar de boa aqui na rede. E muita natureza. O diferencial desse hotel é estar no meio da natureza. Ter espaços pra você poder curtir com a família. E também o diferencial incrível que é a recriação. Aí você pode ficar curtindo de boa. E as crianças também, né? Essas redes aqui, num dia de sol, no final do dia, é uma tranquilidade. Tem até uma quadra de tênis aqui, ó. Olha só. Deixa eu chegar ali. Hoje, como o dia tá um pouquinho chuvoso, é lógico, né? Não tá pronta pra usar aqui, né? Mas, num outro dia, eu já vi o pessoal jogando tênis aqui na quadra. Olha aí. Bem legal, né? Bem completo. E muita atividade aqui no hotel. Que área gostosa pra ficar com as crianças. Aqui tem um spa Bewell, que fica exatamente aqui, nessa área do bosque, né? Junto com as atividades. Então, é lógico, o spa deve ter um custo e que marcar o horário também. Mas está exatamente aqui, ó. Aqui nesse espaço, quem faz o evento planta uma árvore. E olha só. Aí fica toda essa área com bosque. É uma homenagem pra quem contribui com a natureza e faz os eventos por aqui. E também tem essa trilha pra caminhada. Vamos fazer a caminhada matinal aqui na trilha do Rafaim Palácio Hotel. Se você está gostando desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal. Já deixa o seu like. E fale que os nossos especialistas usam o QR Code que está na tela. Reserve essa experiência. Se os pede aqui no Rafaim Palácio Hotel. Eu tenho certeza que você e sua família vão adorar. Então, vem com a gente. Vem pra Foz. Vem curtir. Foz do Iguaçu é o destino do mundo. Chegamos. Agora é descansar um pouco, né? Depois de um café da manhã daquele. Agora é descanso e assistir um filminho, né? Vamos? Chegou a hora de ir embora. Vamos nessa. Foi muito legal. Hospedagem maravilhosa. Um dos hotéis que eu mais gosto em Foz do Iguaçu. Sempre que me hospedo, eu adoro. E a Carol, primeira vez, né amor? Sim. Muito bom, né? Achou legal? Muito bonito, né? Queria, boa. Muito bonito mesmo. Dá aquela tristeza na hora de ir embora, né? Chegou ao fim aqui nossa hospedagem. Mas se você gostou do Rafael Impala esse hotel, aproveita. Use o CQR Code que tá na tela. Faça como a gente vem com a sua família. Se hospede nesse hotel maravilhoso. O preço é super legal. Vale super a pena pra você curtir um resort, um hotel. Ficar super tranquilo, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aqui pra gente pra gente fazer mais vídeos assim em hotéis pra vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!